E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na obra, chegando aí agora uma carrada de aterro. A gente vai subir o aterro por dentro, nessa altura aqui, vai dar aproximadamente 50 centímetros de aterro aí dentro. Vai pegar na altura desse bloco de cimento e o bloco de cerâmica de cima, né? Então são aí bastante aterro aí que vai chegar aí agora. Jogar duro pra fazer o aterro, que aí dá pra subir mais umas três fiadas e já encher as colunas, né? Deixar tudo no grau aí. Eu tava aqui esperando chegar o aterro e como eu tô sem ajudante hoje, não vou mexer com massa hoje, não vou mexer com nada. Tava aproveitando e dando uma limpada ali no terreno. Já já eu mostro lá pra vocês como é que tá ficando lá, dando uma limpeza lá. Na verdade eu já tinha limpado, mas aí choveu e o mato tomou conta de novo, né? Então, vamos partir pra mais uma etapa de limpeza lá, pra deixar tudo no grau lá, tudo ok, certo? Então só atualizando aí pra vocês o material aí só pra fazer o aterro. Eu não sei quantos metros é que tem aí, que eu pedi pro meu irmão comprar. E a nota tá com ele. Desculpa aí, eu não tirei as notificações e tá chegando aí notificação do Messenger, do WhatsApp. É que eu vendo plantas e o pessoal fica fazendo os pedidos, né? Tudo pelas redes sociais. Eita! Água, é meu tambor de água. Porra, encheu o tambor de água. De terra. Ai, dá um trabalhinho pra limpar agora. Mas tá bom, é assim mesmo. Eu já tinha chegado cedo, eu já tinha tirado uma parte dos blocos aqui pra poder caber esse aterro. Já tinha colocado o bloco lá do outro lado, lá, ó. Pra poder caber. Então tá aí, eu conversei com o motorista da caçamba aqui agora. Ele me disse que foi deixado 12 metros desse material do aterro, né? Bora ver o que é que vai dar pra fazer. Os blocos que eu disse que eu já tinha tirado. Esses aqui, ó. Já tinha botado um pouco aqui pra poder cabelar. O rapaz que tá fazendo o serviço de ajudante aqui comigo. Ele trabalha numa empresa de fruticultura aqui na região. E a escala dele é ele trabalha lá dia sim, dia não. Aí no dia que ele não trabalha lá na empresa, ele trabalha aqui comigo. Só que hoje a empresa pediu pra todos os funcionários fazerem teste de Covid. Exame de Covid. E ele não veio porque foi fazer esse exame, né? E aí, mostrando aqui pra vocês, ó. Fazendo aqui a capina aqui, certo? Minha enxadinha tá aqui. Eu vou gastar um pouquinho do meu dia hoje aqui. Limpando novamente. Vocês viram, ó. Já tinha feito aqui a limpeza. Acho que tem até vídeo aí que eu já tinha feito a limpeza. Essa parte aqui eu tinha limpa no primeiro. Mas aconteceu mais rápido. Essa daqui eu limpei por último. Parou um rapaz ali me chamando, pedindo informação e interrompeu aqui um pouco. Então essa parte aqui, como eu limpei por último, o mato ainda tá começando a nascer agora. Mas eu vou bater a enxada geral aí. Fazer uma limpeza geral. Arrastar lá e botar fogo. Então, é isso aí, pessoal. Vídeo rápido, certo? Só pra atualizar um pouco aqui. Teve um amigo aí que colocou um comentário aí em um vídeo. Eu nem respondi ainda. Eu vi, mas não respondi a ele. É sobre um serviço que eu fiz na casa da minha cunhada que tava dando sal nas paredes. E ele colocou lá. Sal? Explica melhor. Gente, pra quem não entende, aqui na região tem um problema de salinização nos terrenos muito grande. E esse sal, ele corrói as paredes. Até a ferragem das colunas ele destrói. Em um outro momento eu vou fazer um vídeo. Vou pegar uma casa com uma situação bem crítica. Aqui eu faço muito trabalho de pedreiro. Ontem mesmo eu fiz um trabalho de pintura. Não trabalhei aqui. Um rapaz tava com a casa alugada. E você sabe, quando você assina um contrato de aluguel, que você vai entregar a casa, é a obrigação sua é entregar a casa pintada. Então, como ele entregou a casa ontem, aí eu fui lá pintar a casa pra ele poder entregar a chave. Então, sempre eu tô fazendo uns serviços assim. E numa outra oportunidade eu vou fazer um vídeo bem detalhado, certo? Mostrando todos os problemas que essa infiltração, a salinização causa nas casas aqui na cidade. Então é isso aí pessoal, fiquem todos com Deus. Forte abraço a todos. Até mais.